Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e o que nós vamos fazer hoje, Mano Maia? Vamos no parque aquático! Hoje é dia de vlog no parque aquático com o festival da Mano Maia Mansão E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no Instagram Então, bora pro vídeo? Já arrumamos tudo, tá? Estamos aqui de biquininho Óbvio que tem que ser novo, né, gente? Biquininho novo, todas já prontas pra ir Pessoal da Mano Maia Mansão já tá tudo lá no carro Que a gente tá extremamente atrasado, entendeu? Já organizamos as coisas e bora pro nosso dia de diversão, né, Mano Maia? Você tá ansiosa, Mano Maia? Gente, eu tô muito ansiosa A gente vai nos maiores tubulares Nos maiores brinquedos de parque aquático Porque, pelo amor de Deus, né? Calor ontem, deu 42 graus Tem dia que tá dando 38 Hoje eu nem sei quantos graus são E tá um calor absurdo Então, mano, Mano, do que ir no parque aquático se refrescar Sim Então, bora pra Mano Maia Bora, gente Ó, já tem briga já A gente já tá indo pra lá brigando Entendeu? Porque um pegou o chinelo do outro Tá indo Mas um já tinha o chinelo que eu já tinha dado ele É, um chinelo de velho que eu gostei da mãe dela Do pai de velho Oba Quem roubou? Agora é Roubaram o chinelo, pegaram o chinelo A vontade de tênis Mano, o bom é que eu peguei o chinelo dele Mano Tadinho, gente Ó, falta exatamente Três minutos pra gente chegar É partinho de casa, na loja Que é aqui em Cotia mesmo Cês tão animados? Tá bom, na piscina Porque tá calor, gente Tá calor, todo mundo suando Ninguém aguenta Mas esse calor Cadê a chuva? Cadê o frio de São Paulo? Não Volta o frio A nossa baguncinha, nossa baguncinha, né? Já rolou briga, já rolou treta Fazendo bagunça mesmo Já rolou bagunça, já rolou artesanato Já rolou várias coisas Já rolou a Sarah ficar apaixonada do menino A Sarah, inclusive, falou que quer que eu peche 4 a par com ela A gente vai pechar 4 a par juntas, Sarah, com o menino do parque? Vamos? Mas o menino tem que me conquistar Porque o São Paulo é muito difícil O São Paulo é muito difícil Ele tem que me conquistar, entendeu? Não é só beleza Ela tem seus altos e baixos A pessoa tem que me conquistar, entendeu? Porque o São Paulo é muito areia pro caminhãozinho A pessoa tem que conquistar a Milena Tem que bater um papo ali com a Milena Pra Milena conhecer a pessoa Eu gosto de pegar, gente, eu conheço A marquinha da Manuela Mas a mamãe ali, ó Já pegando marquinha, um bronze no sol Porque o sol tá 42 gramas Tá pegando, tá pegando Tá pegando a marquinha Eu ainda acho que a Milena tem que pegar marquinha também Já gastamos dinheiro com picolé, que é um rinho assim 9 reais, gente, picolé 9 é tipo assim, picolé de coco Uma garrafinha, 6 reais O picolé é bom, o Magno Era até que tá conto Tá sacanagem Eu tô falando sério Eu tô falando muito sério Você tá de sacanagem, com reais Não, tô falando sério Mas a gente vai de ver Aí, tia, pulando aí Copiar a personal Opa aí, irmão Onde você vai pular? Vem pra cá Pula pra cá Vamos ver se o Xangai sabe pular direito mesmo Vai, Xangai Vou dar uma nota que a pessoa pula Eita, caraca Vou dar logo o mortal Nota 10 Agora vai Pula o da Mano Maia Pula o da Mano Maia Aí eu não Escorrei que ele Vai, não Pula o da Mano Maia Gente Muito alta, gente Segurança já foi ali Segurança já foi ali Brigou com o Xangai Rapaziada Já brigou Já falou assim Não pode mortal não Vai, vai Eu quero ver o pulo de vocês Vai ser pulo junto Pula o duplo Vem daqui Vem daqui da frente Vai 3 Eu vou chorar Eu vou chorar 2 1 Nossa 5 Vai Não sei Não sei Não sei Ai meu Deus Olha ali os meninos Que a Sara Quer fazer com a Tepaca Bleda Ela quer Ela quer Você tá vendo eles ali Da piscina Não Vai ser duro Não, não Diferente Mentira Pela azul deles É, não pode apontar não Não, a Sara tem que dar mais justi para o Tavis Não é vida Tem que dar mais justi para o Tavis Não, não Como Na verdade é o desafio ontem Só foi Só foi a FAPA Não, mentira Eu vou falar a verdade Vou falar a verdade Vou falar a verdade Eles se amassaram, velho É verdade Eles eram 3 felizes Eles beijaram, entendeu? Daí depois a gente prendeu eles assim no cantinho do céu Os calais de trigo Mas a Sara tinha dado fora deles A Sara foi obrigada a beijar Ela não queria Mentira, não Vou falar a verdade Eles eram 3 felizes 3 felizes Mas que a gente obrigou Porque a Sara não queria Porque a Sara tava com muito calor A Sara não queria A Sara deu um fora Porque o Tavis ficou te dançando ontem de noite A Sara deu um fora dele Chegou, mas aí Meu Deus Esse jato é tão forte Que eu vou me soltar Fica ali Ai, meu chato virou um balão Tá bom? Tá ruim Oi, Tavis Tá muito quente, né? Tá muito quente Ó, vamos para aquela lá, Tavis Muito quente, é Tá quase 40 graus Entra, mãe Nossa, tava lá atrás É 40 graus Mas ela não tá só na lua Mais 40 graus Canta aí, Checha Canta uma música aí pra nós, Checha Ó Vai, dá para Não, Maia? Não Não? O problema é seu E foi, bora E aí, Vitinho E aí, Vitinho Ai, eu tô aqui Fazendo nada Eu tô com preguiça de entrar Tá gravando vlog? Tô fazendo meu vídeo Isso aí é bom Isso aí é bom Isso aí é bom, né, gente? Muito bom Já apareceu todo mundo No seu vlog? Já gravou todo mundo? Óbvio que eu já, né? Aí tem aquela piscina Onde os velhinhos ficam assim Uuuuh Eita, casal Eita, casal Que isso? Tá caindo Tão indo embora Ó, todo mundo trocou de roupa A gente tá subindo, entendeu? Morrão Tavis patrocinou Coca Pra maioria Né não? O que vocês tá que conversam aí? O que vocês tá que fofocam aí? Não, porque tinha um mano aqui Que ele parecia o Tavares Ele puxava papo muito fácil Aí passou do lado dele Ele falou Nossa, vocês não querem um pouquinho de calor, não? Aí foi, nós estamos embora Aí depois, né, passou de novo aí Nossa O ajudante não viu Eu tô me matando É porque eu tô de fome Nessa piscina Ó, Tavis pagou aqui, ó Coca pro Xangai Pagou Coca pra todo mundo Água H2O E a gente tá subindo Nossa, que morrão difícil, hein? Gente, vocês tão cansado? Minha academia é de ferro, mas já tá... Vocês tão cansado? Muito cansado, né, será? Você é Cruz Fredo Vai ficar o dia inteiro nesse parque, né não? Andamos e fomos na piscina Agora a gente vai passar aqui nessa parte Depois eu vejo com vocês Tchau Briga, é a briga Na hora... Que isso? Que? Ó, ó Tá aqui, que isso? Cara, gente Tem geladeira em casa, né? Ó Ó Ó Não, mano, tô ficando bravada ali Certo, sério Claro Usou tudo a brilho, você tá brigando comigo? Fecha essa janela Nossa senhora, manhã Por que tem que fecha a janela? Gente, tá doido? Vamos embora Tá, amor, calou Vamos embora, rapaziada Vamos embora, né? Não, amiga, não E vamos agora aproveitar Vamos aproveitar A gente tem a frente aberta Foda-se Colocar um cancadão Alguém coloca o GPS aí, por favor Isso aqui é a grande família Pegamos em casa, todo mundo aqui, ó Tirando as coisas do carro, né? Do mundo cansado Esgotado, entendeu? Temos que tomar banho O cabelo tá parecendo uma buchinha Ó O cabelo tá parecendo uma buchinha Sem creme, sem hidratação Temos que tomar banho Fazer tanta coisa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso dia, do nosso vlog Tá no... No parque aquático Que eles ficam lá E é isso Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijo pra todos vocês No fundo das canções Tchau, tchau